Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura No vídeo de hoje eu venho fazer uma indicação poética que é desse livro Poetas Negras Brasileiras Uma Antologia, que foi organizado pela autora Jarid Arraes que é uma querida aqui nesse canal, tem várias resenhas aqui várias, talvez seja de exagero, acho que tem duas Um Buraco Com Meu Nome e Redemoinha Índia Quente acho que é isso, duas resenhas de livros dela aqui é uma autora de quem eu gosto muitíssimo e ela organizou essa coletânea de poetas negras brasileiras a princípio, a coletânea seria de contos e poemas mas a Jarid falou que foi curioso que as pessoas mandaram uma quantidade muito maior de poemas do que de contos então acabou virando uma coletânea de poesia e por que eu estou trazendo para indicar? eu recebi essa coletânea da editora, ela foi publicada agora em 2021 pela editora de cultura eu resolvi indicar porque eu li o livro e eu adorei as poesias e tem poetas aqui que eu não conhecia então é uma coletânea ótima para a gente conhecer as nossas escritoras essa coletânea tem poetas desde muito novas até mulheres mais velhas, mulheres consagradas até autoras que a gente já conhece muito bem como Conceição Evaristo, Nina Rize, Lube Prates, a própria Jarid como também tem várias outras escritoras que são mais novas que talvez sejam menos conhecidas são algumas escritoras que estão sendo publicadas pela primeira vez várias autoras também de muitas regiões do Brasil tem algumas queridas que eu conheço aqui a Mica Andrade que escreveu o postfácio do meu livro uma poeta cearense que eu acompanho e gosto demais tem a Lorena que é a nossa colega aqui no YouTube ela tem um canal aqui, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo o livro tem poemas de vários estilos de poemas curtos a longos poemas mais musicais, mais ritmados outros poemas mais disruptivos alguns poemas mais experimentais alguns que é até difícil de ler tem poemas que eu achei muito legais mas é difícil de ler porque eles têm uma estrutura diferentona tem poema concreto deixa eu ver se eu acho aqui o poema concreto para mostrar para vocês e esse livro é também um livro ilustrado tem essa capa que eu achei maravilhosa essa capa linda eu não conhecia a ilustradora o nome dela é Carol deixa eu dar uma lida aqui que eu ainda não cheguei no poema concreto Carol Reis ela fez a capa e fez as ilustrações por exemplo aqui esse é um dos poemas que eu vou ler e ele tem essa ilustração de uma moça e de um cão é um poema da Lube Prates que eu achei maravilhoso mas esperem um pouquinho que eu já vou chegar nele eu estou procurando o poema concreto achei! está aqui, para vocês verem ele tem um formato bem específico e também o livro trata de inúmeros temas diferentes ele fala de relacionamento amoroso desejo sexual a expressão da sexualidade ele fala de religiosidade tem muitos poemas ligados às religiões de matriz africana tem poemas sobre ancestralidade também sobre luta sobre resiliência sobre violência sobre racismo é uma coletânea bastante rica e eu separei aqui é difícil fazer resenha de um livro sobre várias autoras e com poemas sobre vários estilos então eu estou fazendo a apresentação do livro e a indicação e eu separei alguns poemas que eu gostaria de ler são 74 poemas e eu vou ler alguns não vou ler todos que é para vocês ficarem com um gostinho eu vou começar com o poema da minha chará Aline Cardoso que é uma poeta de João Pessoa e o poema chama um corvo cantará no dia do nosso casamento uniremos carne e vida ao grito prometeico de quem diz estar para sempre atado fígado exposto feridas abertas vertendo o rubro amor de quem se dá cru a presa eu adorei esse poema essa ideia de se dar cru a presa e de associar o amor uma ideia que normalmente é um pouco mais sombria essa coisa de de corvo eu achei sensacional gostei muito mesmo o próximo poema que eu vou ler é de uma poeta chamada Jovina Souza que chama O Amor no Mundo O amor é lâmina na letra palavra do verbo de lacerar é limite e silêncio nada há além da sua rasura que se abre perene úmida anômala desenhando sua semântica e sua lírica é forjada nos versos de uma esperança que não é suave nem lúcida amei essa associação da gramática e dos termos da gramática da língua com o amor uma gramática do amor eu achei muito bonito mesmo esse poema poema curtinho mas muito bonito o próximo poema que eu vou ler é da Lube Prates é uma autora de São Paulo já mais conhecida essa poeta e é um poema assim tão forte tão bonito e ele tem uma forma também um pouco curiosa isso vai ser mais difícil de vocês verem mas enfim é um poema bastante forte o nome do poema é Condição Imigrante 1 desde que cheguei um cão me segue e mesmo que haja quilômetros mesmo que haja obstáculos entre nós sinto seu hálito quente no meu pescoço desde que cheguei um cão me segue e não me deixa frequentar os lugares badalados não me deixa usar um dialeto diferente do que há aqui guardei minhas gírias no fundo da mala ele rosna desde que cheguei um cão me segue e esse cão eu apelidei de imigração número 2 um país que te rosna uma cidade que te rosna ruas que te rosnam como um cão selvagem esqueça aquela ideia infantil aquela lembrança infantil de sua mão afagando um cão de sua mão afagando seu próprio cão ficou em outro país ironicamente porque a raiva lá não é controlada aqui tampouco um país que te rosna uma cidade que te rosna ruas que te rosnam como um cão selvagem forte né? pesado vou ler um outro poema curtinho que eu achei lindíssimo a autora chama Ma Injanu ela é de Fortaleza, Ceará e o nome do poema é ilustração da anatomia de uma oyasi suspiros são ventos que rodopiam dentro da gente feito ilu nos balés nos bambuzais simples e tão lindo né? e aí tem essa ilustração aqui super bonita de uma mulher dançando próximo poema que eu vou ler da minha queridíssima Miki Andrade também de Fortaleza, Ceará e o poema chama Busca mergulho num mar de memórias submersas em busca de origens afogadas desse naufrágio que parece irreversível não encontro minhas pares a nadar na praia vejo minha face perdida e mais nada um poema então sobre as raízes perdidas né? que todo descendente de escravizados tem não saber de onde a sua família veio exatamente né? de que país exatamente enfim essa desconexão aí com a ancestralidade próximo poema que eu vou ler ele é interessantíssimo assim ele me pareceu um poema com uma um tom um pouco mais contemplativo o nome da poeta é Pétala Souza ela é de Guarulhos São Paulo a Pétala se eu não me engano tem um Instagram ela tem um perfil dedicado a leitura de autores negros também gente eu esqueci o nome do perfil ela faz com uma amiga e ela faz parte do grupo de leituras decoloniais quando eu acabar aqui de gravar porque eu gravo com o celular eu vou pegar o nome do perfil dela e vou colocar aqui pra vocês lerem tá? o poema se chama Fractal De vez em quando as pequenas fazem colagem que fazem colagem e recortes não monta e desmonta urgente preguiçoso sem fim e você não sabe mais a quem procura mas continua porque o processo te encanta é que também você não se perde inteira se perde em partes você vê todas as marcas e de novo é fácil assim artéria ramificada infinitas vezes todas elas fluxos de corrente sanguínea é assim mesmo a vida sua essência são fragmentos magnéticos e você está sempre sendo atraída ao seu polo seja o negativo ou o positivo é você você não sabe até que encontre é meio filosófico né? eu gostei bastante tem uma coisa de autodescoberta né? eu achei interessantíssimo esse poema o próximo poema então que eu vou ler de uma poeta de São Paulo chamada Samanta Machado e o nome é Fundo do Poço eu gostei muito desse também não é na perda de um emprego nem no fim de uma paixão não se atinge na crise financeira ou em profunda depressão o fundo do poço não é tão raso e pede mais abstração não há como conhecê-lo até identificá-lo na audição ele chega junto com o Gessé cantando Porto Solidão bem musical né? ela traz a música que faz um poema bem musical pra terminar então eu vou ler o último poema que chama Lima da Silva autor é Zaine Lima da Silva de Itabon da Serra olhar num espelho só a prata ou só o vidro vasculhar documentos confessar essa sou eu olhar a mãe que me pariu procurar vestígios achar no pai uma coisa outra talvez geografia eu tenho léxico próprio de quem nasceu fora do Brasil muito interessante esse fechamento né? eu gostei muito então dos poemas ficou aí essa pequena seleção dentro dos 74 poemas pra vocês terem um gostinho eu aconselho vocês olharem o Instagram da Editora de Cultura porque lá vocês vão ver um pouco das autoras né? tem alguns posts sobre a coletânea e algumas dessas autoras eles fizeram elas estão recebendo algumas delas não receberam os seus exemplares ainda né? elas têm postado divulgado e aí vocês conseguem encontrá-las porque várias delas estão no Instagram é isso então obrigada a todos pela companhia aqui no Saralzinho me contem se vocês gostaram de alguma dessas poesias que eu li qual vocês gostaram mais e se vocês já conheciam algumas das poetas que eu li também e obrigada a todos pela companhia e aos apoiadores e membros pelo apoio beijos e até a próxima tchau